Inclusive estou sabendo, meu caro Paulo, que não tem mais rádio para o povo comprar, não. O povo comprar tudo que é de rádio existiu. Você sabe por quê? Porque o povo está com sede de verdade. E eu estive aqui na primeira oportunidade na sua rádio, e essa é a segunda vez que eu estou, e naquela oportunidade a minha entrevista foi um divisor de água para a batalha. E hoje também a minha entrevista será um divisor para a história política do município de batalha. Vereador, quando o Adão participou conosco, participou por telefone, ele disse que um dos motivos, um dos prováveis motivos da sua saída do grupo de Amaro Melo teriam sido algumas declarações suas. Quais foram essas declarações, vereador? Houve essas declarações suas, igual ele citou aqui? Quero dizer ao povo de batalha, meu caro Paulo, que eu não gostaria de estar aqui, nesse momento, para tratar de um assunto dessa natureza, quando este ato tremendo de covardia, crueldade e desumanidade praticado por esse moço no município de batalha, o presidente do PT. Agora, é interessante, logo eu fazer declarações contra o PT? Logo eu, que em toda a minha carreira política em batalha, e isso é do conhecimento de todos em batalha, tudo o que eu fiz na minha atividade política em batalha, foi para engrandecer o PT e o sindicato dos trabalhadores rurais. Eu estive em todas as lutas junto com o PT. Inclusive, em todas as eleições do sindicato dos trabalhadores rurais, o vereador Neném estava lá apoiando o candidato dele, presidente do PT, e em algumas situações, inclusive, Paulo, coloquei até transporte meu à disposição do sindicato, para ajudá-lo na condução da eleição do sindicato. Logo eu, que conduzi todo um processo de crescimento do PT e do sindicato em batalha, logo eu, que tenho uma luta grandiosa junto com ele dentro de batalha, fazer declarações, ora, isso é um verdadeiro absurdo, né? É por isso que as pessoas levaram essa justificativa dele como um deboche. Quer dizer, as pessoas já vão debochar dessa justificativa. Isso é justificativa? Meu caro Paulo, o grupo político é como família. É como uma família. Você tem seu espão e seus filhos. Se a sua esposa ou você comente alguma coisa aqui, ou sai algum comentário, alguma coisa que não está correta, o que é que acontece? Se une, se chama para dialogar e conversar. Ele teve várias oportunidades para fazer isso. Por que ele não chamou o grupo? Disse, olha, está acontecendo isso. Porque era assim que nós fazíamos. Na hora que a gente ouviu um comentário do PT, que o PT estava se vendendo, imediatamente o doutor Mário Deni ligava para mim e eu, indefesa ferrenha. Mário, larga esse assunto de mão que o PT não faz isso. O PT jamais vai ajudar o grupo de Antônio Laje. E aí o Mário Deni ligava para ele. E ele repreendia imediatamente que não, que o PT estava firme, que o PT não se vende. Então como é que logo eu e o Neném fazer isso? Olha, é um verdadeiro absurdo uma história dessa. Meu caro Paulo, ele disse inclusive na sua entrevista, que a decisão que ele tomou foi pensando no povo de batalha. Isso é brincadeira, né? O cara tomar uma decisão dessa pensando no povo de batalha. Quer dizer, a decisão de apoiar o grupo de Antônio Laje foi pensando no bem de batalha. Se até o mês de dezembro ele dizia que era o pior que tinha para ministrar a batalha. Se até o mês de dezembro ele trabalhou conosco em todos os sentidos para derrotar Antônio Laje. Se ele disse, dentro da casa dele para mim, parente, foi assim que ele disse para mim, dentro da casa dele. Esse velho, e me perdoe a palavra bem que esse velho vagabundo, visto por ele. Disse no comiço dele, que ia me colocar para a roça. Mas eu posso até um dia pegar na machada, na inforce e na enxada. Mas essas mãos jamais serão usadas para ajudar o grupo de Antônio Laje. É brincadeira isso? Aí ele agora vem dizer que fez pensando no bem de batalha. Bem de batalha que até o dia 7 de outubro, na antes da eleição, o que quer dizer no palanque? E de repente, 60 dias depois, o bem para a batalha já é o grupo que ele apoiou agora. Bom, isso deve ser algum tipo de brincadeira. Ou então, zombar e brincar com o povo de batalha. O vereador, nas suas declarações relacionadas à questão da eleição da Câmara Municipal de Batalha, os vereadores, a Patrícia e o Alessandro, né? Se o senhor considera que eles têm votado no Cleio Somaral, por força do Adão, por influência do presidente do partido? Dizer a você, meu caro Paulo, e ao povo de batalha. Aos homens e as mulheres de bem, e não os traidores e covardes. Aos homens de bem e as mulheres de bem do município de batalha. Toda decisão, todo entendimento, tudo que teve a participação do PT de batalha, coordenado por ele, o presidente do PT, inclusive, no primeiro entendimento que eu tive com a vereadora Samara, e aqui eu quero fazer uma declaração também da decência dessa moça Samara, porque no primeiro momento que eu fui me encontrar com ela, por determinação dele, presidente do PT, do ex-prefeito Amaro Mello, numa reunião que nós fizemos no Buriti, que o Neto Machado também participou, foi dois dias de entendimento. E um dia o Neto estava presente. Eu saí quatro horas, pouco mais de quatro horas, para vir tratar com a Samara, oferecer os cinco votos do nosso grupo para ela. E ela foi muito decente disso. Nenê, eu agradeço demais. Para mim é uma honra estar sendo procurado pelos cinco votos de vocês. Mas eu vou lutar até o fim, para me ser presidente da Câmara, apoiado pelo meu grupo. Mas a minha candidatura continua mantida, ou apoiada pelo meu grupo, ou não, mas eu vou manter minha candidatura. Então, quer dizer, não entendo essa coisa. Ele disse na entrevista dele, e eu ouvi a entrevista dele, que estão dando declarações sem provas. As pessoas estão falando na rádio, declarações sem provas. Diz também que o PT nunca teve o poder. Ele também disse que não discute política no campo da negociata. Aí, atentai bem, povo de batalha. Atentai bem. Porque agora vocês vão ouvir algo que nunca ouviram no município de batalha. Agora vocês vão passar a conhecer quem é o caráter desse presidente do PT. Ele disse que nós estamos fazendo declarações sem prova. Pois eu vou dar só duas declarações com prova. Eu gostaria, meu caro Paulo, que ele explicasse ao povo de batalha como é que no dia 28 de junho de 2012, com a Câmara repleta de pessoas, fizeram o lançamento da candidatura da vereadora Patrícia a prefeito pelo PT. Como é que ele dá um discurso no dia 28, lançando o PT com o candidato a prefeito e a vereadora? E no dia 28, preste atenção, atentai bem para essa história, que essas declarações têm provas, que o vereador do Enem só fala quando tem prova. No dia 28, para... E você está ouvindo bem aí, presidente do PT. Você está ouvindo. Pode gravar. Pode gravar. Ah, ainda tem um... Leio para a justiça. Porque é lá que eu quero te pegar. Na justiça. Ele, do dia 28 para o dia 29, uma hora da madrugada. Ele é doido para esperar de uma hora da madrugada. Porque ele disse que na entrevista dele, que procurou comunicar à vereadora Samara, da decisão do PT, a partir de uma hora da madrugada. O livro de Deus, meu caro ouvinte Paulo Melo, é claro, diz que somente os covardes, os ladrões e os malfeitores, agem na calada da noite. Está lá no livro de Deus. Dia 28 para o dia 29, uma hora da madrugada, eu estava em cima do palanque, do festival de um minho de batalha, ao meu lado, Olavo. Do outro lado, prefeito Amaro Melo e sua esposa. Do outro lado, Soares e sua esposa. E nós tomando uma cerveja. O telefone toca era ele, me ligando. Uma hora da madrugada. Eu até mostrei para o prefeito Amaro. Olha, Amaro, quem está me ligando? Aí o Amaro olhou e disse, meu Deus do céu, esse homem acabou de lançar a mulher prefeita, que é aquele que é contigo. Aí eu descei do palanque e fui atender ele. Tu está onde, Nenê? Estou no festival junino. Pois vem aqui em casa agora, que eu preciso falar contigo. Ele disse, está bom, vou agora. Ele me deu o telefone e fui enquanto o meu carro. O telefone toca era ele de novo. Rapaz, é uma hora da madrugada, tu está aí tomando uma cervejinha, vem a manhã, sete horas da manhã, que eu preciso falar contigo. E fiz isso, sete horas da manhã. Cheguei, estava deitado em uma rede, e eu sentei, ele me disse, como é que está o vereador? Ele disse, rapaz, não está bom não, que agora nós somos adversários. Disse na cara dele logo. Não, mas eu posso mudar essa situação. Eu posso reverter isso. Agora, esse Amaro é muito difícil, olha o cinismo desse covarde. Mas eu, Amaro, é um homem difícil, ninguém consegue falar com ele. E eu disse, não, você está com isso não. Se você quer falar com ele, eu marco a raja com ele. Aí ele disse, preste atenção, preste atenção, caráter, péssimo de um sujeito desse. Ele disse, só não pode ser em Esperantina, não pode ser em Barras, e nem pode ser em Batalha, porque tem muita gente. Tu tem alguma pessoa, né, em Piracuruca, para a gente conversar se tem um, que hora que tu quer te encontrar lá? Dez horas da manhã. Fui ao Buriti, falei com o Amaro, e dez horas da manhã nós estávamos em Piracuruca, no escritório, galera, eu não falei com prova, no escritório da Ramos Perfurações, que quem abriu o escritório, foi o Chagas, subindo o Olavo, o Tec de Maté. E lá se encontrou eu, o presidente do PT, Escovarde, Maribondo Amarelo, e o prefeito Amaro Melo. Paz, meus senhores, atentai bem. ele pediu ao Amaro Melo, duzentos e cinquenta mil reais, para retirar a candidatura da vereadora Patrícia, de prefeita de Batalha. Dozentos e cinquenta mil reais. Na verdade, esse foi o valor que foi fechado, ele pediu três e cinquenta mil, duzentos e cinquenta mil, foi o valor que foi fechado. E o Amaro Melo dividiu em parcelas, e pagava no Buriti. Preste atenção, os senhores se lembram, daquele deputado do Ceará, irmão do José Genuíno, que foi preso e pego, que foi preso e pego, com a cueca cheia de dinheiro, pois era assim que ele levava o pacote de dinheiro que o Amaro Melo dava a ele, lá no Buriti. Se você, Paulo Melo, quer saber se essa história é verdade, chame o Amaro Melo para uma entrevista à sua rádio, para ver se ele confirma ou não o que o vereador Nené Celedoni está dizendo. E eu estou dizendo em uma rádio, para todo mundo ouvir, e quem não estiver gostando, daqui a pouco eu vou descer, é só eu esperar aqui embaixo. Duzentos e cinquenta mil reais, e ele trazia em parcelas, botava dentro da calça para o volume de dinheiro que você ganha no bolso dele. Eu pergunto a ti, e ao povo de batalha, quem age dessa forma, tem caráter, pode se acreditar em palavras de mensaleiro, de propineiro, porque ele é um verdadeiro propineiro e mensaleiro. Ele é igual ao povo de Brasília. Não tem diferença não, que é de Disseu, Zé Ginuíno, Delos Soares, Marcos Valério, se ele tivesse lá e botassem o menino no bolso. Ele é pindigoso. E tem um detalhe, eu vou contar um outro fato, com prova. Será que ele já esqueceu que o vereador Nené comprou o voto dele para a presidência da Câmara quando ele é vereador? Ele me chamou lá no Zimbiriba, na casa dele, e disse que precisava de um dinheiro para pagar uma xiota, que estava para deixar dele doido em Piripiri. E o valor é mico em desconto. Vim para a batalha, eu fui até no AD-20, do meu amigo Zé Lista. Frentei a AD-20 por cinquenta reais. Eu digo em prova, fala com prova. E aí vim a batalha, tomei o dinheiro emprestado, porque eu não tinha esse dinheiro, mas arrumei só mil e duzentos, que era o dinheiro que eu tinha. E eu tenho provas, inclusive duas testemunhas minhas, que estavam um dia na minha casa, quando eu enrolei o dinheiro numa folha de papel, de caderno, e da firma um bilhete para ele, assim, dizendo, caro irmão, não conseguiu o valor que pediu, vai o que eu pude arranjar. É brincadeira o negócio desse? Esse cara tem caráter. E o moral da história? Ele disse, neném, pois está fechado o compromisso para mim e votar para você para presidente da Câmara. Moral da história, logo quando chegou a próxima eleição, ele lançou a candidatura dele para presidente da Câmara. Rapaz, esse cara aqui, como era trair. Ele é um covarde. Esse é o procedimento dele. Como é que um cara desse, a população de batalha, vai acreditar em conversa, assim que o cunhado da Samara está dizendo não sei o que, que eu... Rapaz, só mesmo na história de gente, tenha paciência. Olha, gente, estamos conversando aqui em nossos estúdios com o vereador Nenê Celedoni, presidente do PMDB da cidade de Batalha, nos solicitou espaço porque foi citado nas declarações do presidente do PT, o seu ladrão, e hoje, tendo o seu direito de resposta. Vereador Nenê, as suas declarações são bastante polêmicas, como você mesmo falou, relacionadas à questão de dinheiro, compra de liderança, você teria prova dessas declarações como você disse que aí que tem, dispõe de provas dessas declarações, não é verdade? Claro, quem pagou. Para que prova melhor de quem fez a negociação e pagou. E tem provas disso, que pagou. Entendeu? Eu tenho dois testemunhos desse caso da Câmara, que eu paguei o AJ por ele. Eu tenho dois testemunhos na minha casa, porque eu não sou menino, eu chamei a dois testemunhos e contei o que eu estava fazendo. Eu não sou menino, está certo? Eu tenho provas, eu não uso rádio para mentir, não. Eu falo para falar a verdade. Olha, Dona Nenê, qual era a sua relação com o presidente do PT, o senhor Adão, até este episódio agora da eleição da Câmara de Batalha, é claro, eu vou explicar para a população que está nos ouvindo nesse certo momento, porque gerou toda uma polêmica, porque automaticamente quem passou a ser presidente da Câmara passou também a ser prefeito, né? Então, toda uma importância relacionada a este fato que ocorre na cidade de Batalha. Como era o seu relacionamento com o senhor Adão, já que ele era vice-prefeito do senhor Amaro Melo até dia 31 de dezembro? É, maravilha. Mas antes de eu condizer essa história da amizade, do relacionamento, ainda tem um fato horroroso nessa história. quando ele fechou com o Amaro Melo por 250 mil reais, meu caro Paulo, ele ainda procurou o presidente do sindicato dos servidores públicos de Batalha, o Nonato Silva, presidente do PTC, se você quiser confirmar essa história, chama o Nonato Silva aqui, ele mandou o Nonato Silva procurar o Amaro Melo e pedir 50 mil reais. Ele ainda mandou o Nonato Silva, chama o Nonato Silva aqui para ele dizer se essa história é verdadeira ou não. Ele chamou o Nonato Silva e disse que o Nonato Silva vai lá no Amaro e peça 50 mil reais porque ele está prestando de apoio. Tu pede 50 mil reais para tu apoiar ele. Então, quer dizer, ele além de fazer a picaretagem, ainda induz os outros a fazerem a picaretagem porque só pode ser chamado isso de picaretagem uma história dessa. Com relação ao meu relacionamento desse rapaz, esse cara é o seguinte, rapaz, meu relacionamento dele é tão ruim que eu fui, inclusive, um dia, escondi ele dentro do meu quarto da minha casa com o ar-condicionado ligado o dia todinho escondendo ele da justiça. O que tu acha do relacionamento desse? Só um tio, velho, ele era presidente do sindicato lá e aí tinha uma ação contra a eleição e o oficial de justiça precisava, entendeu, notificar ele. E um dia o Curica chegou lá em casa, o Curica é um motociclete em batalha. Chegou o Coelho vindo dentro do mato ali onde era hoje a pedra do letreiro e entrou dele na minha casa com o Heidagal de uma moto. Escondeu o homem aqui que a justiça passou o dia todinho trancado dentro do meu quarto com o ar-condicionado ligado eu escondendo ele da justiça. O que tu acha do relacionamento desse? Não é de amigo, não? Eu fui amigo dele. Agora ele não. Se ele tivesse feito, Paulo, depois da eleição, dia 7 de outubro, terminou a eleição, perdemos a eleição, você teria, bom, agora acabou, acabou a coligação, ninguém mais tem compromisso com nada, tudo bem, mas o cara ficar até o dia 31, entendeu? Ele ligou pro Neto Machado. Qual era a conversa que tinha do PMDB, do seu grupo, relacionado aos votos dos vereadores petistas e do grupo do PT para a eleição da Câmara? Como é que estava acertada a conversa? Meu amigo, nós fizemos, só pra ter uma ideia, nós fizemos várias reuniões de seis vereadores, tudo firmando, só pra já combinar como é que seria a eleição, tudo beleza. No dia, quatro dias antes, pra você ter uma ideia, quatro dias antes da eleição, foi realizada uma eleição, uma reunião, na Câmara Municipal de Batalha, com todos os partidos da nossa coligação, com as lideranças, com os vereadores eleitos, com os suplentes, tá certo? Com membros da diretoria dos partidos, PMDB, PTB, PPS, PTC, PT, que inclusive a nossa candidata vice estava lá, entendeu? A Samara estava lá, o Nerioto estava lá, muitas lideranças, o PHS, mas estava todos os partidos que faziam parte da nossa coligação, todos os candidatos a vereadores, os eleitos e os não eleitos, estavam lá. E aí o vereador nem falou, que o nosso povo estava unido, firme, apoiando a vereadora Samara, falou, o vereador Zé Filho da Dora, estamos firmes, apoiando a vereadora Samara, aí foi falar o médico Alexandre, esse moço, foi eleito vereador em batalha, ele disse, olha, atentai bem, povo de batalha, e você, se você relaciona alguma coisa com isso, ele disse, as propostas são tentadoras do outro grupo, quem estava lá, tinha mais de 50 pessoas lá, as propostas são tentadoras do outro grupo, mas homem que é homem não se vende, nós temos um compromisso com batalha, estou firme com você Samara, aí sentou, aí foi falar a vereadora Patrícia, disse que o PT estava unido, forte, unido para apoiar a vereadora Samara, inclusive nós temos escravado da vereadora Patrícia, que ela disse, o discurso dela, se você quiser só pedir a Samara, tem aí, foi gravado o discurso dela, ela dizendo que o PT estava firme com a Samara, e quatro dias da eleição, o que é isso? Dia 31 de dezembro, à tarde estava sentado na Câmara, o vice-prefeito, que é o presidente do PT, a vereadora, o Zé Luiz e a vereadora Samara, discutindo a eleição do dia seguinte, mas o que mais estranho nesse fato aí, é meu caro Paulo Mello, é que antes de irem para a Câmara, a vereadora Patrícia liga para a vereadora Samara, e diz o seguinte, vereadora, nessa reunião que nós vamos ter aí, dá para você trazer o Zé Luiz? Ora, porque o Zé Luiz, a Samara até estranhou, aliás, minha querida Samara, já está na hora de você vir a público e dizer o que foi que esse presidente do PT pediu a você para votar em você, eu não vou dizer porque você não me autorizou a dizer ainda, mas está na hora de você me dizer um povo de batalha, do jeito que eu estou dizendo quanto é que ele pediu ao Amaro para tirar a candidatura da vereadora Patrícia de prefeito, está na hora de você vir em público, na rádio, dizer, e se você quiser que eu diga, me ligue agora, que eu diga aqui o que foi que ele pediu a você, na frente de você e do Zé Luiz, foi aí que a vereadora Samara foi entender porque que ele queria a presença do Zé Luiz, que é empresário, né, está na hora da Samara esclarecer isso, dizer ao povo de batalha o que foi que ele pediu, aliás, o que foi não, quanto ele pediu para votar nela, esse presidente do PT, esse moço não faz outra coisa, me diga uma coisa, eu faço uma pergunta do povo de batalha, esse rapaz trabalha em que, Paulo Mello? Ele não é empregado municipal, nem federal, nem estadual, ele não tem comércio, ele trabalha em que? Eu quero que alguém me diga onde é o trabalho dele, ele vive de que? Ele vive da política, de vender o PT, se aproveitar do sindicato do PT para sobreviver, ele vive da venda do PT como vendeu para o Amaro Mello, isso o povo sabe disso? Será que o filiado do PT, os homens de bem, que no PT tem gente decente, gente honrado, gente íntegro, gente decente, tá certo? E ele ligou para o Neto Machado, rapaz, a covardia desse cara é tão grande, que ele ligou para o Neto Machado de seis e meia para sete horas da noite, perguntou onde é que o Neto estava, Neto, por amor de Deus, não sai de onde está o Zé Filho, não, dorme aí, se esse homem for para o banheiro, acompanha ele, porque o nosso futuro, olha, preste atenção, atenção batalhenses, o nosso futuro está na mão desse cidadão, realmente o futuro está na mão desse cara, né, que se o Zé Filho por acaso não viesse voltar com a gente, ele não fechava, então o futuro dele, nós não entendíamos isso, quando a gente falava, ele dizia o nosso futuro, eu pensei que era do grupo, mas era só dele, entendeu? Isso, rapaz, é brincadeira, quer dizer, ele chamava toda a atenção nossa para o Zé Filho da hora e tirando o foco dele, então o cara desse, rapaz, não tem moral para vir à rádio, absolutamente para dizer nada, o mais interessante, o pior de tudo, meu caro Paulo Mero, é que às onze e meia da noite do dia trinta e um, esse médico que foi eleito vereador em batalha, estava na casa do Zé Luiz, conversando com o Zé Luiz e a Samara, às onze e meia da noite do dia trinta e um, ele na despedida abraçou, o abraço de Judas, Judas foi o beijo, né, Judas traiu Jesus, como foi? Porque foi trinta moedinhas de prata, né, Chico? Foi trinta moedas de prata que Judas traiu Jesus, Judas traiu com beijo, e ele com o abraço, ele disse, feliz de dormir, trouxe treze vereadoras, Samara, e amanhã, preste atenção às palavras desse cara, amanhã, nós vamos estar juntos, em carne e em espírito, na cama, é brincadeira o negócio desse, aí é traição demais, vamos conversando, chegando a quase finalzinho da entrevista com o vereador, é, no início, ele é dono da cidade de batalha, bastante polêmica, é, essa, as suas declarações, mas que retratam aí, é o mesmo, está retratando aí, todo uma, conforme o seu entendimento, o momento político que vive a cidade de batalha, nós queremos abraçar muitos batalhenses que estão pedindo alô, mandou um abraço para os nossos amigos que acompanham a nossa programação aqui, o senhor Jorge, o Campino, centro de batalha, agradecer também a presença, a audiência da dona Neta, Francisco Araújo, também acompanhando a nossa programação, todos os nossos amigos que estão acompanhando o nosso jornal na cidade de batalha, todos também, aí no centro da cidade. Verão do Nenê, algumas mais declarações, estamos oferecendo a você o mesmo tempo, usado também pelo citado, que se licitou o Adão, o senhor Adão, presidente do PT, e para as suas considerações finais. Pois é, eu vi aqui na entrevista dele, meu amigo Paulo Meno, ele fazendo mil, um elogios ao médico Alexandre, esse mesmo médico Alexandre, você sabe o que ele dizia dele? Que foi a pior aquisição que o PT teve nos quadros, foi a filiação desse médico, que ele era um cabra muito nojento, que não queria mais sentar com ele para tratar nada. Um dia eu cheguei na casa dele, nesse neto Machado, dele, presidente do PT, rapaz, estão saindo espalhando na cidade todinha, que o doutor Alexandre está se vendendo para o doutor Antônio Lágio. estava eu, ele, Neto Machado e Fátio Machado. Sabe o que ele disse? Ele disse, rapaz, não se preocupe com esse médico não, ele não chamava o nome dele não, só de chamar de médico. Se preocupa com esse médico não, que se eu não der jeito nele, o Assis Carvalho vai dar. E se o Assis Carvalho, preste atenção, doutor Alessandro, se o Assis Carvalho não der o jeito, eu mando matar ele e o outro Alexandre do sindicato assume, mas trair nós não vai trair não. Palavra dele, dito dentro da casa dele, é isso que ele dizia do médico Alexandre, e agora ele está fazendo os elogios, danado, dizendo que o médico é não sei o que, é isso. Rapaz, esse cara é um covarde, ele é um patife da pior categoria, ele é a escória da política, esse cara, presidente do PT, ele tem que ser eliminado da política mais, o cara desse não pode estar mais não, e eu quero, preste atenção, pode gravar aí, presidente do PT, eu quero que tu me leia na justiça, que é lá que eu vou falar das propinas, que eu tenho conhecimento, é lá, eu, Mário Dênis, e muitas outras pessoas sabem, é lá que nós vamos te responder. Muito bem gente, 13 horas, 20 minutos, estamos encerrando aqui a nossa entrevista com o vereador Nenê, suas declarações bastante polêmicas aqui dentro do nosso jornal, mas, a gente vai ficando por aqui para as suas considerações finais, vereador Nenê, pela sua participação aqui conosco. Quero só que você anuncie aí a ligação da vereadora Samara me autorizando a dizer aqui, o que ele pediu a ela para votar nele, tá certo? Que ela ligou agora a vereadora que atendeu o seu sonoplasto aqui, tá certo? Ela ligou agora para o sonoplasto aqui confirmando, olha Samara, eu vou dizer, você está autorizando, eu vou dizer, esse patife, presidente do PT, pediu a vereadora Samara, por isso que ele pediu para levar o Zé Luiz, que é empresário, pensando que o Zé Luiz tinha dinheiro para dar para ele, pediu 200 mil reais para votar nela, a presidência da Câmara. Isso foi o que ele pediu, e a Samara disse, eu não tenho dinheiro, mas se você se comprometer, se comprometer de me dar 100 janeiro e 100 fevereiro, a gente vota. Quer dizer, esse cara é um mau caráter, ele tem que ser eliminado, tá? o Zé Luiz e a Samara de testemunha, o que ele pediu. Aí foi livreiro e disse assim, não, porque chegou quase de madrugada a informação, que estava se preparando para o PT. E saiu o dinheiro, da vereadora Samara, meu irmão, como é que o cara usa um telefone, meu amigo Paulo Melo? 5 e 24 da manhã, depois de tudo fechado, dia 31, ele disse o seguinte para a Samara, tá bom, tudo bem Samara, mas o nosso voto está firme com você, nós vamos votar com você. Aí 5 e 24 da manhã, hein, liga para a moça dizendo sabe o que, ele disse aqui que disse para a Samara que não ia votar mais nela, ele mentiu mais uma vez, ele disse que o PT não ia comparecer na sessão da Câmara, ele não disse que não ia votar na faixa da Samara não, disse que estou ligando para lhe comunicar que o PT não vai comparecer na sessão, 5 e 24 da manhã, é muita covardia, não? Muito bem gente, vereador, os seus agradecimentos finais, oferecemos o mesmo espaço, dizer que todas as declarações do vereador Nenê são de sua inteira responsabilidade como cidadão, que não solicitou espaço, como disse que tem provas, e o nosso trabalho jornalístico, a gente, de oferecer direito de resposta também a todas as partes. Vereador Nenê, os seus agradecimentos finais. Pois é rapaz, só para finalizar, meu Paulo Melo, você fez uma pergunta interessante sobre a presidente do sindicato, né? Mas o doutor Antônio Lages, aliás rapaz, eu quero aqui bater palmas para o Antônio Lages, porque ninguém conhece mais de PT do que o doutor Antônio Lages. Porque o Antônio Lages dizia no palanque, o doutor Antônio, ele chamava ele, o presidente do PT, e a vereadora, de casalzinho, presteção, doutor Antônio Lages, casalzinho, de bandido, chefe da quadrilha, do PT e do sindicato. Tá certo? E aí o doutor Antônio Lages